Desci pra ter um café da manhã sozinha, minha família veio, se mandou, minha mãe veio, já tá se mandando. Só queria falar pra vocês que eu sou uma pessoa sozinha nessa vida. Tudo isso aqui é papo, vocês veem. Eu já tô gravando os vídeos dela, tá lindo como ela é. Minha mãe, você sabe que eu sou uma louca, né? E aí eu começo a surtar às vezes. Meu amor acabou de todo marcado da trança de ontem. Aí eu dou uma surtada às vezes aqui e ela começou a me gravar. Ela falou, eu vou gravar e fazer um canal, tá lindo como ela é, pra vocês fãs verem quem é você. Ela sabe que eu sou louca, as pessoas sabem que eu sou louca. Pode pôr. Não é isso. Tá rolando aqui uma gincana, e qual vai ser a gincana? Fala, Vini. Já foi, foi assim. A gente tinha que encapar o ovo, todo mundo, as equipes, e ele jogou lá de cima. Aí o ovo que não quebrasse ia ganhar, só que nenhum quebrou, todo mundo encapou bem. Aí combinou que os ovos que sobraram vai vir nos tios. Um, dois, um... Um, dois, um... Ah, vocês tão se gravando, a gente tá mostrando alguma coisa. Depois da gincana das famílias, a gente vai pra fora e tamo aqui, curtindo a vida. Tem alguém fazendo graça pra mamãe. Vem. Olha aqui a neném, ó. Olha lá a neném. Vai, aaaah! Vai. Aaaah! Então, a Bela tá com o quarto dente nascendo, que é o de baixo. Nossa, é o mais tranquilo esse daqui. Os dois, o primeiro, acho que o primeiro foi o mais drástico, que nem ela tava entendendo o que tava acontecendo. Foi o de baixo. Aí os dois de cima foram bem chatinhos. Agora esse quarto tá muito ok, Isaça, né, Belé? Hein, Belé? Faz... Aaaaah! E o que tá acontecendo é que daqui a pouco vai ter o bingo. E por enquanto temos poucas pessoas na piscina. Talvez, bem talvez, agora dê certo de a gente ganhar. Bem talvez. Se ficar só a gente, aí a gente... É, a gente ganha. Não é capaz de até eu ganhar de você. Se ficar só aí você. Ah, você é boa. Olha, eu sou boa. É que eu pego as suas cartelas no final, lembra? Ai, pessoal, quem aqui tem sorte? Sou eu. Nossa, eu tô chegando no tempo. A galera vem mesmo. Vai, Bela. Tá um cheirinho bom de churrasco. Bela, a gente vai gostar da galera daí. E aí Se inscreva no canal 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 Eu sou uma mãe de recém-nascido Que demanda muita atenção e suja roupas E o amamento E não é sutiã, é biquíni Olha que lindo ali, olha que lindo ali o sol, vamos por aqui ó, 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 o sol se pône, ó, eu acho que tá indo embora, mas ninguém me ajuda E a gente carregou, ó, 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 ó E aí, ó, 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 eu faço perguntas para elas e elas estão cagando de rir com as respostas da minha mãe gente vocês devem ter rido muito já foi ao ar mas é muito bom você já jogou no ar isso não vai ao ar quando isso aqui de hoje foram ao ar isso aqui já vai ter ido na infância eu falava que eu queria ter uma profissão que nenhuma dessas faculdades que eu fiz qual que era a profissão olha olha o jeito dela a gente tá chorando de viciar eu faço a minha fã que adora as respostas fala é top esse vídeo foi top gente foi muito top isso onde eu estou onde eu estou onde eu estou como eu amo a minha casa gente como eu amo a minha casa não é porque ela é linda mas é porque eu acho lindo vocês também tem que achar casa de vocês linda mas dá até uma emoção que delícia cheguei em casa cheguei na minha ordem cheguei no visual que eu acho maravilhoso e eu vim pensando assim como fazer o canal crescer os vídeos eles eu gravo vídeos o gravo o dia inteiro de vídeo e aí quando eu vou chegar para editar o vídeo está lá com 60 minutos e aí eu não quero deixar um vídeo tão longo eu acabo pegando 10 minutos e dividindo em vídeos e aí acaba que eu não me despeço aí o vídeo corta do nada e falo pô tá muito chato isso eu vim quebrando a cabeça para saber como é que eu faço para vocês esses vídeos terem um corte uma finalização bacana eu quero fazer vídeos bacanas para vocês mas não quero profissionalizar demais porque o meu canal é um canal pessoal é um canal é amador digamos assim mas no bom sentido eu quero que seja um canal sempre amador no sentido de não ser aquela coisa feia que sabe aquela coisa fingida profissional que fica um pouco frio eu gosto dessa nossa intimidade dessa nossa casa coisa caseira sabe a bela colocou na pepa a bela pegou o controle e colocou na pepna comemorou de pé o bela colocou na pepna com dois controles a pepna e coisa mais mágica do canal é vocês acompanhar quem tá desde lá do começo e quem não tá volta lá pra ver desde quando anuncia gravidez que eu começo o canal sempre grávida o meu primeiro vídeo do canal eu falo assim ai eu resolvi fazer um canal porque eu tava muito gorda as pessoas pensaram que eu tava grávida eu falo isso no primeiro vídeo e eu tava grávida nesse vídeo já muito engraçado eu não sabia né obviamente eles acompanharam o crescimento todo agora vocês também na menina está começando a querer andar é muito legal isso gente bom e aí enfim eu tô nessa quebrando a cabeça para saber como é que vou fazer para o canal ficar cada vez com mais qualidade mas sem perder esse toque amador caseiro que ele tem que eu gosto muito estou aqui esquentando uma papinha para a bela que a babá fez que é de legumes e feijão preto a gente congela assim já eu sempre desconjalo em banho maria fazer muitas coisas da faculdade vou finalizar aqui com vocês deixe suas sugestões suas críticas construtivas para o canal se você não gosta de alguma coisa que eu faço me acham forte não me assista mais se desinscreva aí e vá seguir pessoas que você gosta tomando crescimento tomando nossa interação muito obrigada por todo carinho um beijo e até a próxima tchau